Você volta Foi impossível essa sua decisão Seguiu a sua mente e não o coração Mas não importa Eu te solto porque sei que volto Não demora, tá aberta a porta E você sabe que tenho passe livre da minha vida Eu vou te fazer Só uma perguntinha Quantas bocas você vai ter que beijar Pra esquecer a minha O que eu vou te fazer Só uma perguntinha Quantas chances você vai errar Pra descobrir que a minha É a sua boca preferida Eu te solto porque sei que volto Não demora, tá aberta a porta Se você sabe que tenho passe livre da minha vida O que eu vou te fazer Só uma perguntinha Quantas bocas você vai beijar Pra esquecer a minha O que eu vou te fazer Só uma perguntinha Quanta chance você vai errar Pra descobrir que a minha É a sua boca preferida